Música Com imagens do Roberto Aguiar está começando mais um programa.net aqui no Box 21 na Carlos Von Cozeres número 304 do meu amigo Fernando Soares Brandão aqui onde a vida de bar existe dos dois lados do balcão o melhor happy hour da cidade se curte aqui uma carta de vinhos maravilhosa também espumantes e agora começa o verãozinho quem gosta né eu já durante o inverno também gosto uma cervejinha mas nessa época do ano para muitos fica mais apetitoso né chama mais atenção tomar cerveja que tem várias cervejas especiais aqui no Box 21 inclusive uma cerveja que o Brandão gosta muito que é a do Mazembe né aquela que comemora aquele dia fatídico para nós colorados e uma alegria maravilhosa para o Hugo Vink e seus amigos aí que estão até promovendo, os gremistas não tem o que fazer né vão fazer uma, vão dar uma festa, o meu amigo Zan Canella vão dar uma festa, um festeirê comemorando né o ano da, da, do, e do que diabo tem, 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 Mazembeer e o que diabo né isso aqui, essa, aquela que toma duas e vai pra casa, é isso? toma duas e vai pra casa é isso aí, outro gremista aqui que eu vou fazer né mas tudo bem, tá aí né, então já dei o recado aí, bota aí quem quiser saber mais sobre essa festa aí entre em contato com o Hugo Vink lá no meu site no www.ricardolandini.net tá lá o Hugo Vink, comentarista, tá o link lá pro Boteco do Hugo que é o site do Hugo Vink, ele faz toda essa brincadeira, ele é um grande cronista esportivo mas é gremista, o que que a gente vai fazer né, ele é gremista mas falei das bebidas, falei da cerveja e tudo isso eu posso curtir porque eu tenho o meu designator driver, o Zan Canella também tem o designator driver dele que fica ali de castigo, aguardando ali pra poder tomar um vinhozinho né, um espumante né Zan Canella tomar um vinho tranquilo, poder voltar pra casa com toda a segurança né é isso que a gente tem que fazer né, e colaborar né, com essa campanha do DETRAN é PTC aqui em Porto Alegre, a Balada Segura né, que é muito importante gente, olha que não dá pra brincar com isso né, o trânsito tem ceifado a vida de muitos jovens e de pessoas que não tem nada a ver com o pato, nada a ver com essa história por causa da imprudência e a certeza de impunidade nós temos que ser mais duros com esse negócio da bebida ensinar os nossos filhos a não beber e nós mesmos não podemos fazer isso aí então quer beber, não tem problema, pode curtir seu vinho, sua champanhe, sua caipirinha mas vá com o seu designator driver ou faça também, o Brandão tem o melhor motorista de Porto Alegre que é o motorista de táxi, ele busca você em casa, traz aqui no box, leva de volta com toda a tranquilidade mas hoje está mais uma vez comigo o meu amigo Luiz Carlos Zan Canella e nós vamos falar sobre certificação digital e já começando né, já começa a esquentar os tamborinhos aí para eleições no ano que vem, no Brasil não temos condição, o Tribunal Superior Eleitoral já deu vários motivos para nós fazer eleição pela internet, a eleição geral, eleição para deputado, alguns países o fazem como a Suécia, se não me engano, fazem a eleição pela internet mas existem algumas restrições né, até mesmo de influência, de fazer um voto de cabresto usando a internet se tu votar em casa lá, alguém dá uma festa num restaurante lá, todo mundo vai na festa e vota lá no Orlandini, isso está errado mas tu tens usado um sistema teu, desenvolvido pela SafeWeb para voto de entidades e associações, podia falar um pouquinho disso aí? Com certeza O problema do voto pela internet para cargos majoritários e cargos públicos é, como você falou Orlandini, a questão da coação do voto porque o eleitor ele pode estar sendo coagido ou induzido a votar em alguém e a outra questão é que ele pode, eventualmente votando em casa, ele pode provar o voto dele e eu provando meu voto, eu vou lá e te vendo, tu era candidato, olha, tu me dá uma, está aqui o meu voto me dá uma cerveja Tu imprime uma cópia? Imprime uma cópia né, do voto Que nem se fazia muito tempo no Nordeste e outros lugares do país né, não muito distantes né o pessoal ia com papel carbono, sério, um papelzinho, papel carbono e fazia cópia do voto Gente, é verdade, e ganhava 10 pilas, 20 pilas, 30 pilas por esse voto aí Teve gente que perdeu, foi cassado por conta disso aí, mas isso é fato, é verdadeiro né Um dia ainda eu vou trazer alguns históricos da área das eleições aqui no tempo que se fazia apuração ali no Cais do Porto, em Porto Alegre E as histórias que o pessoal conta, o que se fazia em eleições aqui era algo assim ó Inimaginável É, ou talvez vender por 10 reais não seria, mas por uma boa cerveja do Mazembe eu acho que o pessoal vende Uma boa cerveja do Mazembe, uma Mazembira e uma Akidjava Akidjava vende o seu voto né, então, mas voltando né Então essa é a questão do voto pela internet, é só uma questão da coação Não é problema de segurança, não é problema de identificação do eleitor, não tem problemas nenhum desse tipo Tem problema é dar com a ação mesmo Talvez se o voto fosse facultativo, vota quem quer, mas no Brasil eu acho que isso é complicado Eu até vou te dizer pessoalmente, eu sou contra o voto facultativo no estágio de coisas que vive o Brasil O voto facultativo eu acho que vai ser a ditadura da minoria aqui no Brasil Nós já sofremos aqui, quanta gente dá um jeito de ir pra praia no dia da eleição? Se tem feriadão né, pô vem cá, é uma vez a cada dois anos, vamos lá Depois ficam reclamando, o tempo inteiro, ah porque isso, ah o governador isso, prefeito aquilo outro Mas não foram votar né, então não tem nem direito de reclamar Então eu entendo que o voto lamentavelmente, apesar de defender se nós vivêssemos num outro estágio cultural Talvez um país menor, talvez fosse a eleição, o voto facultativo Mas como é aqui no Brasil, eu sou contra Mas o Zancanella, várias associações, várias entidades necessitam fazer eleições O Conselho Regional de Corretores de Imóveis faz eleições Eles usam, eu acho que até o próprio TRE empresta as urnas, eu não sei como é que é Tem várias associações que o próprio TRE empresta o sistema né Tem associações que o TRE empresta, mas tem associações que fazem pela internet O Conselho Regional de Contabilidade faz pela internet Pela internet? Pela internet, é um sistema pela internet E o sistema que a SafeWeb tem de voto pela internet, também nós temos feito já há 5, 6 anos Nós temos a Indusprev, que é uma associação da Previdência Social da Fiergs Que envolve associados de várias empresas do estado, indústrias do estado Que votam pela internet, o pessoal votava lá de Salvador, do Mato Grosso, da Bahia Funcionários aqui das empresas de calçados do Rio Grande do Sul que estão lá Votavam pela internet para os conselhos de representantes, para a diretoria Nós fizemos também a eleição da Fundação Banrisul, agora recentemente Que também foi feita pela internet, onde são os associados do Banrisul para a questão da Previdência Social O plano de Previdência do Banrisul, plano complementar Também fizemos pela internet, outras entidades menores que a gente tem feito pela internet Temos tentado os clubes, Grêmio Internacional, não temos tido sucesso Mas eu acho que também poderiam fazer a eleição pela internet, não tem porquê não E em vez de você ter hoje, por exemplo, um universo de 60 mil eleitores Habilitados no Internacional, que poderiam votar Desse 60 mil votam 10, 15 mil eleitores Poderia ter um número bem maior de torcedores que teriam o voto pela internet E a possibilidade de fazer o voto pela internet Porque hoje o deslocamento, ele te torna inviável Você tem o problema do trânsito, problema do horário Você tem uma série de problemas, a distância, o tempo das pessoas E pela internet você pode votar com mais tranquilidade Você pode dar um período maior de eleição Em vez de você, ah, a eleição é só num dia Não, você pode deixar no fim de semana todo O eleitor pode passar o fim de semana em casa Entrar na sua internet, votar com calma, não tem problema nenhum O que a gente consegue fazer dentro desse sistema É tornar ele totalmente seguro Ou seja, o voto, se o voto é secreto A urna, ela é toda criptografada Ninguém tem acesso, nem mesmo nós da SafeWeb Temos acesso à urna, ao voto Não sabemos quem foi o eleitor, que votou em quem Essas informações a gente não tem E a outra característica que tem o nosso sistema de interessante É que o próprio eleitor audita o seu voto Ou seja, depois que a eleição foi realizada Ele entra no sistema e verifica para quem o seu voto foi computado Então isso só o próprio eleitor tem essa prerrogativa De ele auditar o seu voto Então, teoricamente, se você pensar Ah, vamos pensar em uma regionalização Se todo mundo auditar o seu voto Pode conferir, olha, aqui deu tantos votos para o fulano Tantos votos para o ciclano E consegue auditar o seu voto Que é o que a urna eletrônica das eleições majoritárias não tem Você não tem como fazer auditoria A ideia que o Brizola reclamava Que deveria imprimir o voto para você poder recontar Que, na verdade, não é a questão da recontagem É a questão de você verificar se o seu voto foi bem computado Que, na eleição, quando a eleição era manual Você fazia isso A urna era contada e você tinha o voto Tinha o boletim da urna com todos os votos para o fulano Então, você reunindo as pessoas eleitores da urna Você conseguia auditar E isso o sistema majoritário não permite hoje fazer isso É auditar o voto E o meu sistema pela internet permite fazer isso Que é o próprio eleitor auditar o seu voto Ver para quem o voto dele foi computado Zan Canella, uma coisa que me preocupa muito nessa história toda Falando um pouquinho da história O voto secreto no Brasil Foi implantado no governo do Getúlio Vargas Era uma das... A aliança liberal que... Que deu o golpe Derrubou o Washington Luiz Em 24 de outubro, acho, de 1930 Que foi dado o golpe E o Getúlio assumiu dia 3 de novembro de 1930 Por 15 anos, até 1945 Até ser derrubado Também por um golpe Mas ele implantou o voto secreto Eu defendo Abertamente o voto secreto do eleitor Sou contra o voto secreto para os parlamentares Eu acho que os parlamentares têm que ter voto aberto Eu quero saber em quem que eles votaram E no que que eles votaram Porque esse negócio é quando... Dá tudo em pizza, né? Quando alguma coisa vai caçar alguém Eles se escondem no voto secreto, né? Mas vamos lá O que que me garante que esse voto Que tu... Que o teu sistema faz e outros fazem O meu voto é secreto mesmo Ninguém sabe em quem eu votei Porque você não deixa aberto Primeiro que existe uma tecnologia Que se chama de tecnologia de misturadores Ou seja, quando você coloca Isso entra numa rede de misturadores E esse misturador ele mistura os votos De maneira que você não identifica mais o teu voto O sistema não consegue identificar o teu voto Só o eleitor consegue identificar o seu voto Mais ninguém Então essa garantia Essa tecnologia de segurança da informação Ela garante que você não tem como identificar De quem foi o voto Isso você não identifica mesmo Você pega a urna E você tem os votos Você tem o... A relação do eleitor Que é um segredo Que só o eleitor recebe Na hora que ele faz o voto Pela internet Ele recebe esse segredo E só com esse segredo Ele consegue descobrir Qual foi o voto dele Então, pra mim Pra alguém saber De quem é o voto De quem o fulano votou Ele teria que saber esse segredo E esse segredo não está vinculado A eleitor nenhum Então não adiantaria Porque é um segredo Tu recebe lá um número, por exemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Só tu sabe esse número E esse número não está vinculado Ao Ricardo Orlandini Ele é um segredo de um voto Que foi dado pro fulano Então fica totalmente transparente Você não identifica mais Pra quem foi o voto Tá lá a urna Com o voto E aquele segredo Que só o eleitor sabe Então não tem como você quebrar essa Então realmente você garante Que o voto é secreto A questão da identificação do eleitor Como é que o... Quando o eleitor se identifica Você tem essa relação entre eles Não porque são coisas separadas A autenticação do eleitor E a urna de votação São coisas independentes Você faz a interligação Entre a sessão aberta Mas a sessão aberta Ela pode ser de milhares de eleitores Simultaneamente Então você não sabe qual é o eleitor Que está Você desvincula isso do eleitor E a identificação do eleitor Tem várias maneiras de fazer Você pode fazer Aí depende bem Mas é do quanto você está disposto A investir na identificação Poderia usar certificado digital Por exemplo Para identificar o eleitor Só que isso tem um custo elevado Então o que a gente tem feito E nós fizemos na eleição Da Fundação Bangsul Nós mandamos um desafio Por e-mail para o eleitor Ou seja, você vai lá Se identifica Tu é o Ricardo Landini Me identifiquei Com alguma identificação De associado mesmo Que você tem Um código de associado Um CPF Alguma coisa E é enviado para o teu celular Ou para o teu e-mail Um desafio Um código matemático Lá de seis, sete números Esse desafio Você vai usar Para fazer a identificação Para votar Para entrar na urna Então E esse desafio Não fica armazenado Em lugar nenhum Então com esse desafio Você entra na urna Você já entrou Teoricamente como um anônimo Na urna Só que esse código É um código Que a gente chama De um hash seguro Ou seja Um código que é um resumo seguro Ele não tem duplicidade Não tem como Não tem gerar duplicidade E E essa autenticação Esse código seguro Vai para 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 a pré-urna Digamos assim Para a análise da pré-urna Então quando você entra Com esse código Você é pré-analisado Se esse código Foi gerado realmente Para um eleitor Sendo o código gerado Ele até autentica Para a urna Então você entra na urna Como um anônimo Na urna de votação Você te identifica Mas entra na urna Como um anônimo Aí realmente Você não tem mais Como identificar a pessoa Só que essa pessoa Está autorizada a votar Está autorizada a votar E se já votou ou não Se já votou ou não Exatamente Se ela já votou Ela não recebe mais o código Se ela já recebeu o código Ela não recebe outro Ela tem que Aí tem que se autorizar novamente Então Esse é Digamos assim A técnica que a gente utiliza Para ocultar O eleitor do voto Perfeito Nós vamos a um rápido intervalo E já voltamos Esse é o ponto Ponto Net Venha conhecer o Box 21 Um ambiente aconchegante Onde o melhor da gastronomia Espera por você Saboreie o delicioso filé parmegiana E o sanduíche aperta o Box 21 Conheça a bacalhoada Uma das tantas atrações do Box 21 Filés, peixes, vinhos, petiscos E é claro Um chope bem gelado Ah, e tem sobremesas caseiras também A melhor opção para o seu happy hour Traga seus amigos Venha com sua família Box 21 Rua Carlos Von Cozeritz 304 em Porto Alegre Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21 Voltamos com o programa Ponto Net Quem achava que era brincadeira Está aí a Kidiaba Uma homenagem do Hugo Vink E os gremistas Ao grande ídolo Dos gremistas Eu não sabia O Kidiaba Entrou para a história O maior ídolo Da história do futebol Do Grêmio E a Mazenbeer Esgotou Está sendo feita Uma nova edição Porque eu nunca vi Também o que Os gremistas tomam De Mazenbeer É um sucesso Você já experimentou Seu Zangar Não, não experimentei Nem a Kidiaba Também não experimentei Mas também já está Encomendando um lote Para dar de brinde Para os clientes Vou ter que Encomendar É verdade Vou fazer esse processo Porque assim Vou te contar Tem uma brincadeira Uma brincadeira Saudável e salutar Do nosso amigo Hugo Vink Lembrando Isso aqui Cervejinha Você pode saborear Uma faça como eu Venha com o seu Designator Driver No caso Quem está aí Por trás Das câmaras O Roberto Aguiar Essa aí está fechada Completamente fechada Vamos devolver Para o Selmo O Selmo vai levar ela De novo Para a geladeira Ali E vamos continuar O nosso papo Nós estávamos falando Sobre eleições Por internet Agora vamos falar Um pouquinho Certificação digital Muita gente Eventualmente Não sabe o que é isso Mas certamente Eu acho que o ano que vem Já tem mais alguma coisa Que é obrigado Depois Mais outra E daqui a dois Três anos Tudo que você fizer Você vai ter que ter Certificação digital Porque se não Você está fora do mundo Está fora do mundo É Esse ano está entrando A certificação digital O certificado digital Em si Já que alguém pode Não saber o que é Ele é uma identidade Para ser usada Na internet É uma forma De você te identificar Remotamente Ou seja Da tua casa Você te identifica Com esse certificado Com essa identidade Para o banco Para a receita federal Para a receita federal Para órgãos tribunais E universidades E assim por diante Mas este ano A Caixa Econômica Federal Ela implantou a obrigatoriedade Do uso do certificado digital Na relação da conectividade social A conectividade social É para todo empregador Que recolhe fundo de garantia Fazer a declaração De fundo de garantia Perante a Caixa Econômica E fazer acessos Às suas informações Da sua empresa De fundo de garantia Fazer rescisão funcional É obrigado A usar a certificação digital A partir de janeiro Do ano que vem Então se a gente pensar Quem é empregador Toda empresa é empregadora Ao menos Um profissional liberal Mesmo os profissionais liberais Normalmente tem uma secretária A dona de casa Que tem uma secretária Que recolhe o fundo de garantia Que passará a ser obrigatório Num tempo breve Também para as empregadas domésticas Então todas essas pessoas Vão ter que ter O seu certificado digital Então dentro desse universo Vai abranger um número De empresas muito grande Um número de empresas Realmente alto Que vão precisar O certificado digital Para ser usado nesse aspecto Outro aspecto Que está tendo Um uso crescente É nas relações com o governo Para a nota fiscal Eletrônica Você tem que ter Esse certificado digital Para garantir Que você realmente Está emitindo Uma nota fiscal Como uma empresa Credenciada Autorizada Para a nota fiscal De serviço Porto Alegre Está prometendo Nota fiscal de serviço Para março Do próximo ano De 2012 Nota fiscal de serviço Prestador de serviço Vão ter que fazer Sua nota fiscal De serviço Eletrônica Com certificado digital Canoas já está implantando São Leopoldo está implantando Tem várias cidades aqui Guaíba já tem Na região Que estão implantando Nota fiscal de serviço Então Você vai acabar Envolvendo Todo mundo Praticamente Todo mundo Que tem uma relação De empresa Vai estar envolvido Vai sobrar Aquele profissional liberal Aquele profissional Que é um simples empregado Que é uma simples Pessoa física Digamos Não tem relação Com pessoa jurídica Mas mesmo para esse Já tem uma previsão De que comece Em 2015 Para Pessoas Que tenham Um rendimento Até um determinado Teto Que façam Suas declarações Com certificado digital Hoje já é possível Fazer a declaração Entregar na receita Com certificado digital Mas é facultativo Você pode entregar Com certificado ou não Qual é a garantia Que você tem De entregar Com certificado digital É que realmente Aquela declaração Foi entregue por você Não foi uma declaração Entregue por alguém Que quis se fazer Passar por ti E fazer uma declaração Totalmente inverídica E vai para a receita Isso E acaba Te causando Transtornos Então com certificado digital Não tem mais Esse problema Eu ouvi De um fiscal Da receita Isso já faz A questão De uns 4 ou 5 anos Talvez De que em torno De 5% Das declarações Entregues Eram inverídicas Que não era a própria Pessoa responsável Titular que entregava Eram outros que entregavam Em nome dele Para querer Causar prejuízo Para alguém E dessas 5% Em torno de 10% Geravam ações judiciais Para cima do cidadão Que não tinha nada a ver Com a história Foi alguém que entregou Que foi lá na receita E fez uma Uma retificação Na sua declaração E entregou Pega os teus dados Você vai na receita E entrega A declaração De imposto de renda Fazendo uma retificação Em nome de qualquer pessoa E isso Se causar prejuízo A receita Detecta que tem Malha fina Vem uma ação judicial Para cima de ti E gerava esse problema Hoje esse número Deve estar bem Mais reduzido Eu não sei te dizer Hoje qual seria Esse número Mas isso já foi Bastante espantoso Um número muito alto De declarações invíricas Que a receita recebia De empresas Também Funcionários Que queriam prejudicar Empresas E ex-funcionários Normalmente Que queriam prejudicar As empresas Acabavam fazendo isso Então o certificado digital Ele tem Esse ingresso Na relação com o governo Na relação com tribunais Hoje os advogados Não precisam mais Se deslocar Os tribunais Para entregar petições Eles fazem pela internet Com o certificado Porque o importante Desse processo É que ele consegue Você consegue garantir Que realmente A pessoa interessada E a pessoa envolvida É que está fazendo A operação pela internet Isso é o fundamental Essa pessoa É que está fazendo o processo Isso você consegue garantir Com o certificado Com a identidade Que na realidade Ele precisa ter Lembrar da senha Naturalmente E usar o token Ou o cartão O chip O leitor dele E vai ser identificado Eu fiz a minha declaração No imposto de renda Com o token Essa última Eu entro no site Da receita Lá no meu Windows E boto o token Ele já me identifica E já me Faz o login ali E já vai direto Para a minha declaração Como é que está O andamento dela Exato É, você consegue hoje Acompanhar Digamos que o certificado digital Você consegue ver A declaração entregue A tua declaração entregue Como é que está O andamento dela Dentro do processo De validação Da tua declaração Em que estágio ela está Se houve algum problema Já te avisa Olha A tua declaração Está inconsistente No aspecto Vamos supor Que você Declarou A mais do que recebeu As empresas Te pagaram 10 E você declarou 11 Ou vice-versa Ou declarou menos Então você Ela já te avisa Para que você Tome providências E não caia Na malha fina Que venha a receita Correr atrás E dizer Não Tenho todo Acompanhamento Do histórico Da tua declaração Lá na receita federal Tu consegue Se tu precisar Declarações passadas Eu preciso de uma declaração De dois, três anos De dois, três anos atrás Você vai lá E tem todo o histórico Para as empresas É um processo Muito interessante Porque eles conseguem ver Todos os pagamentos Feitos Pagamento de impostos Que são feitos Que são feitos Com as DARFs As declarações De arrecadação De pessoas físicas Você consegue ver Os impostos que foram pagos PIS, COFINS Os impostos federais Então você vai lá E vê se Olha Por alguma razão Algum imposto aqui Não foi pago Isso acontece muito Acontece muito Porque às vezes Você erra o código Do tributo E você acaba pagando Um tributo Com o código errado E esse tributo Não entra E você virou devedor Mas na verdade Você não é devedor Você pagou Erradamente Isso acontece bastante E o que que acontece A receita vem daqui Um ano, dois anos Te dizer Olha, você está devendo isso Você tem essa multa Para pagar E na receita Você sabe Você paga E depois vai discutir Então você tem As condições De acompanhar Do ponto a ponto Qual é a situação Da tua empresa Ver se tem alguma pendência Para empresas Que participam De licitações públicas Que tem que estar sempre Com a ficha limpa É importante Para ti Não ter a surpresa De olha Vai tirar uma negativa E saiu positiva E você vai ver Porque foi um erro Que aconteceu um ano atrás Ou seis meses atrás E às vezes Tu não consegue resolver Imediatamente isso Você não consegue Resolver a tempo De participar de uma licitação Isso acontece muito Com as empresas também Então essa relação Do certificado Ela tem sido Muito importante E dentro desse Scopo certificado O certificado Ele é Na verdade A assinatura digital Ela é de 2001 Ainda do Fernando Henrique Que Dez anos Dez anos Institucionalizou A assinatura digital Como Validade jurídica Ou seja Documento eletrônico Assinado digitalmente Tem a mesma Validade jurídica De um documento papel Assinado E com reconhecimento Em cartório Então essa é A ideia Da assinatura digital E agora A assinatura digital Depois desses dez anos Vem vindo Outras características E novas perspectivas Por exemplo Para o ano que vem Deve ser homologada Isso já está aprovado No congresso Deve ser homologado Pela presidência Da república A questão do carimbo De tempo O que é o carimbo De tempo É provar Quando é que você Assinou um documento Por exemplo Ah eu assino um documento Hoje Hoje é dia 13 do 10 Mas daqui seis meses Eu posso dizer Não mas eu não assinei Esse documento Dia 13 do 10 Eu assinei ele No dia 1º de janeiro Porque aquilo que você Bota no documento Aquela data Porto Alegre 13 do 10 Isso não é uma Não é uma certeza De uma data Isso é uma presunção De data E essa presunção De data Ela vai ser Exatamente Garantida Através Do Do Carimbo de tempo Que o carimbo de tempo É Existe uma Autoridade de tempo Que te diz Vou assinar um documento Então Essa autoridade de tempo Ela te dá um carimbo Dizendo Olha você está assinando Esse documento No dia tal Na data tal Então você garante A Aquele documento Naquele momento Isso Vale por exemplo Para você Vamos imaginar assim Que você quer garantir Um direito autoral De uma música De um livro De alguma coisa Quem registrou primeiro Quem registrou primeiro E como é que você sabe Quem registrou primeiro Com o carimbo de tempo Ele te garante Olha Nessa data Eu tinha esse documento Produzido Então você tem Essa ideia Do carimbo de tempo E o carimbo de tempo Ele é importante Na esfera judicial Ele é importante Nos tribunais Essa certeza Da data Ela vai te dar Uma segurança Maior ainda Da assinatura digital Que é a presença Do carimbo de tempo Outra coisa Que está vindo Também aí É a questão Do certificado De atributo Qual é a ideia Do certificado De atributo Recentemente A questão De um mês atrás Dois meses atrás No máximo Teve um engenheiro Aqui de Porto Alegre Que mandou Entrou numa Numa licitação Em São Paulo Mandou um documento Assinado As suas plantas A sua proposta Toda assinada digitalmente E não aceitaram Porque ele não conseguia Provar que ele era engenheiro Ele assinou digitalmente Mas e a prova De que você é engenheiro A prova eletrônica De que você é engenheiro O teu diploma Não Eu quero uma prova eletrônica Então essa prova eletrônica Quem é que me dá Um credenciamento Dizendo que eu sou engenheiro Que eu tenho direito A atuar como engenheiro No mundo eletrônico É exatamente esse O certificado de atributo Então digamos assim O CREA Que seria credenciado Daria um certificado de atributo Para o engenheiro E ele além do certificado digital Ele tem o seu certificado de atributo Ah, eu sou engenheiro Eu posso fazer essa ação Então isso no mundo eletrônico Tem esse certificado Que também É algo que se está esperando Para o próximo ano A questão do certificado de atributo Dentro dessa estrutura toda De segurança De autenticação No mundo da internet É no mundo web Porque no mundo web Você tem várias coisas Para provar Provar quem você é Provar o que você pode fazer Provar que foi você que fez Provar que você tinha A prerrogativa para fazer Vamos imaginar assim Recentemente a prefeitura lançou A questão do diário oficial Assinado digitalmente Quem está assinando O diário oficial hoje Digamos é o secretário Lá da administração Da prefeitura Certificado O secretário da Acho que é de administração Secretário da administração A presidente da câmara Que assina o diário oficial Da câmara Do legislativo Tendo executivo do legislativo Mas como é que você prova Que ele é o secretário Autorizado a assinar O diário oficial hoje Ah, você prova isso Com documentos e papéis Mas no mundo eletrônico Como é que você prova? Você prova que tem uma ata Que mostrou Mas como é que eu provo isso? Como é que eu provo Que o prefeito é o prefeito? Pensa no mundo eletrônico Como é que eu provo Que o folgaço é o prefeito De Porto Alegre hoje? Aonde que eu consulto isso Na internet Para me garantir Que o folgaço é prefeito Para o prefeito Ainda existe A questão do fundo De participação dos municípios Na Receita Federal Que ele é credenciado Lá como é prefeito Então você pode ir lá Consultar Mas a presidente da câmara Onde que eu provo Que ela é presidente Da câmara em exercício? Eu não tenho nada Na internet Para buscar essa informação Não tem aonde Eu buscar isso Então como é que eu provo Que uma pessoa Que um determinado funcionário Ele está cumprindo Hoje a tarefa De secretário Do Estado Secretário da Fazenda Secretário de Finanças Secretário do Estado Como é que eu provo? Aonde que eu consulto Essa informação na internet? Então você tem Uma característica Tem características Desse universo Da certificação Que ainda estão Deficientes E isso está Gerando novas Soluções A tecnologia existe Está gerando Novas implementações Questão de regulamentação De lei Para que no próximo ano Essas questões todas Estejam solucionadas E aí você vai ter Um mundo Da internet Muito mais seguro Nesse mundo aí Que recentemente Essa semana Passada Saiu Na revista Veja Que a internet Das comunidades Eletrônicas Aí das redes sociais Já ultrapassou Os 800 milhões De pessoas É muita gente A internet Domina o mundo Aí um planeta Com 6 e pouco Bilhões De habitantes Só nas redes sociais Mais de 800 milhões De pessoas Em todo o mundo Zancanella Muito obrigado Pela tua participação Quem quiser mais Mais informações Entra no site Da SafeWeb SafeWeb SafeWeb.com.br www.safeweb.com.br E pega mais informações Sempre tem alguma notícia Alguma dica Sobre esse mundo digital Esse é o ponto Ponto Net Mirjam Música 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 Legenda Adriana Zanotto